Vamos fazer o seguinte, se bater um sete aqui, você vai dar um burro na Nayandra ao vivo. Esponho no outro dos dois. Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean. A Nayandra, ela não quer levar na brincadeira, ela gosta. A gente pode invadir o jornal? Não vai dar. Oi, 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 oi. Vocês querem apanhar também? Querem aí apanhar? É, tá não? Oi, oi, oi. Ei, vocês querem apanhar também aí? Quer apanhar? Ele tá falando com a gente? Ei, quer? Eu não quero apanhar não, Siqueira. Oi, 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 a Nayandra. A Nayandra já apanhou isso em semana. Ela é masoquista. Ela é masoquista. E o Mr. Bean, a mulher dele tá vindo pra cá, né? Ele vai ver o que é bom pra tosse trabalhar com a mulher. Vim pra tosse, não perdi a vida. Vai ser tão bom. Né? E o, 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 o Dante, o Dante é uma alegria, né? Você é sempre animado assim, o Dante? Olha a impressão minha. É animadinho assim, assim. O Dante é um barato. Eu sou tímido, eu sou tímido. Ah, ele tá, desde a manhã no ar, desde, olha, ele tá aqui desde de madrugada. É hora da manhã. Por isso que ele tá... Olha, os dois desenharem no cabelo, vocês eram uma lista. Olha, o Mr. Bean e o Dante, olha, olha, passaram um prédio quente. Do outro lado, vê, vira pra cá. Ô, Mr. Bean. Isso, vai. Oxe, pega na promoção do meu pai dele. Pessoal, vamos embora.